Não é novidade para ninguém que o preço da gasolina está simplesmente nas alturas. É praticamente rotineiro, quase toda semana, um novo aumento, uma nova demanda nos preços da gasolina. No entanto, muitas pessoas que dependem dos combustíveis para se locomover, para trabalhar, para viver, se perguntam por quê. Por que o preço da gasolina está tão alto? Só para vocês terem uma noção, antes da pandemia, por volta de janeiro de 2020, o preço médio da gasolina era de aproximadamente R$ 4,77. Nas refinarias do estado do Ceará, esse preço chega até a R$ 7,10. O preço da gasolina começou a disparar por volta de abril, quando chegou a R$ 5,50. Para explicar um pouco mais sobre, é preciso entender o que define o preço da gasolina, tanto no estado quanto no país em si. No total, são quatro impostos que, somados, dão o preço da gasolina. São eles, custo do etanol, realização Petrobras, impostos federais e o ICMS. Para quem não sabe, o ICMS, do qual muito se fala, é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, ou seja, o imposto cobrado pelo Estado. Destes quatro impostos, o menor deles são os impostos federais. O maior deles são as realizações da Petrobras, que no total somam R$ 2,33 o litro da gasolina. No entanto, o maior responsável pelo aumento e pelo ritmo inflacionário da gasolina é nada mais nada menos que o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um imposto estadual que incide diretamente nos preços dos combustíveis. Só para você, telespectador, ter uma noção, antes da pandemia, o preço do litro da gasolina era de R$ 4,77 no Estado do Ceará. Porém, em maio, por volta de maio, abril do ano de 2020, esse preço saltou para R$ 5,50. Foi o primeiro registro de aumento da gasolina durante a pandemia. Porém, atualmente, esse preço bate aproximadamente R$ 7,10 no Estado do Ceará. Desde março do ano passado, o começo da pandemia, o litro da gasolina vem cada vez mais disparando. A gente vai conversar então aqui com o motorista, o senhor Silvio Sarmento. Seu Silvio, o que o senhor está achando desse aumento da gasolina? Eu tenho quase certeza que a reação não é muito positiva não, né? Por incrível que pareça, está um país que produz o combustível, um absurdo desse, um valor desse tão absurdo que está, porque isso aí é até abusivo, né? Um valor desse é um país que ele mesmo fabrica, ele mesmo tem o seu combustível próprio e um preço desse tão elevado que está hoje aí o combustível. O senhor trabalha com alguma coisa que envolve muito o uso de veículos, que envolve muito o uso de combustível? Sim, eu sou professor na zona rural, né? E tenho aqui um projeto, que é uma casa de recuperação, que é no interior, e todos os dias a gente tem que abastecer. Então, quer dizer, eu há oito meses atrás, eu fazia esse percurso que eu faço hoje com R$ 22,00. Hoje eu faço com R$ 60,00, né? Para mim fazer o percurso, eu falo, tenho que ter R$ 60,00 todo dia para mim fazer esse percurso que eu faço, que eu fazia oito meses atrás com R$ 18,00, com R$ 22,00. Isso diariamente, né? R$ 60,00 por dia, é mesmo? Sim, por dia. Por dia eu tenho que ter, que eu, era um consumo de R$ 22,00 a oito meses, que oito meses, se eu disser, um ano, dois anos, era muito tempo, mas há oito meses atrás, hoje eu faço com, tenho que fazer com R$ 60,00. A gente pode ver que o preço da gasolina está afetando e muito, né? Não só o senhor, como também vários outros motoristas, não é mesmo? Sim, com certeza. E daí vem uma bola de neve, né? Porque aí vem o gás de cozinha, consequentemente, o alimento, que ele vai aumentando, porque vem sendo transportado por outros estados, e daí tudo vai se tornando mais caro. Eu acredito que a pandemia, ela fez isso conosco, mas se os governantes fossem mais leais ao povo, poderia diminuir o preço do combustível. Mas como esse aumento da gasolina traz consequências para o público em si? Para começo de conversa, ela afeta diretamente a importação e a circulação de produtos por todo o país. Ela também afeta o preço das passagens de ônibus ou de avião, o preço de um táxi ou até mesmo os preços de viagens. As compras da internet também sofrem com o aumento da gasolina, já que o frete se mostra em um preço quase que absurdo. Isso, se não falarmos, é claro, do mais essencial, que são os produtos que nós usamos ao longo do dia a dia, como arroz, feijão, carne e por aí vai. Isso porque os caminhoneiros, por exemplo, precisam gastar cada vez mais com a gasolina para poder assim trazer esses produtos para o município. Tanto é que esse aumento quase que acarretou uma nova greve dos caminhoneiros por conta do aumento do preço da gasolina. E no município de Canindé? Como é que o aumento da gasolina se reflete aqui em Canindé? Isso acabou acarretando, por exemplo, um dos fatores que contribuiu para o aumento do preço da passagem com os mototaxistas de Canindé. Nós conversamos com alguns que vão falar um pouco para a gente sobre esse aumento, sobre o aumento do preço e como isso afetou o trabalho deles também aqui em Canindé. Então nós conversamos com o Diacis Rodrigues, que é mototaxista, pertence à classe dos mototaxistas de Canindé, e que vai falar para a gente sobre como o aumento da gasolina tem afetado o seu trabalho no dia a dia. Diacis, boa tarde. E como é que esse aumento quase que semanal da gasolina tem afetado vocês na classe dos mototaxistas? Boa tarde. Boa tarde a todos. É, temos afetado porque nós não recebemos ajuda de custo de ninguém, né? De nós próprios mesmo, né? Então temos afetado muito, né? Então, nessa causa, foi por isso que tivemos que aumentar um pouquinho o preço da corrida, né? Inclusive, porque assim, o litro de óleo que a gente colocava a ONU atrás era R$ 19,00, né? Hoje o mais barato é R$ 27,00, né? Tem a questão do pneu também, né? Que a gente colocava um pneu por R$ 100,00, hoje é R$ 160,00, né? Então isso inclui muito, né? Então por isso a gente teve que aumentar um pouquinho só. A corrida era R$ 5,00, né? E agora passou a R$ 6,00, né? Se eu for para um local mais distante, por exemplo, mais para longe da cidade, né? Fora da cidade. Aí aumenta um pouquinho a mais, a gente conversa com o cliente, né? Para colaborar, para ajeitar o melhor preço, né? É isso. Então além do preço da gasolina estar afetando vocês, vocês também não recebem ajuda de custo, não é mesmo? Isso com certeza deve pesar muito no bolso da classe dos mototaxistas, não é mesmo? Isso, nós não temos nenhuma ajuda de custo de poder executivo nenhum, né? É só para nós mesmos, né? Nós trabalhamos para nós mesmos e não temos nenhuma ajuda de custo, não. Existe a previsão de se a gasolina continuar aumentando, o preço da corrida também aumentar? Bom, é assim, né? Do jeito que vem, né? Que a gasolina está subindo praticamente quase toda semana, né? Que já tem previsto aí outro aumento já para a próxima semana, né? Aí a gente vai ver como é que vai ficar, né? Por exemplo, se ela aumenta e passar de R$ 8,00 de novo, né? Que já está... Tem local aí que já está de R$ 7,00, né? Então provavelmente daqui para o fim do ano ela vai passar de R$ 8,00. A gente vai ver a possibilidade de se aumenta ou não, né? Porque para a gente aumentar também, a gente faz a reunião com toda a classe, né? Com todos os associados, para combinar se sobe o preço da corrida ou não. Nós conversamos também com o José Maria, que é vice-presidente da Associação de Taxistas do município de Canindé, e que também vai falar conosco sobre como o aumento da gasolina tem afetado esta classe trabalhadora. José Maria, boa tarde. E como é que o aumento da gasolina tem afetado vocês, taxistas de Canindé? Boa tarde. Infelizmente nós estamos passando em uma situação difícil, né? Uma questão de trabalho. Está sendo muito difícil para nós poder fazer aquele jogo de cintura, de ajudar realmente a população nesse sentido. Porque a gente está na condição de trabalhar muito difícil, porque o preço da gasolina foi... subiu demais, né? Toda semana é subindo, só subindo, só subindo. E as corridas a gente tem segurado. Lógico que foi uma situação até onde a gente pôde segurar, a gente segurou, né? O preço das corridas agora não tem mais condição de a gente fazer aquele preço que era antes, aquela corrida de 15 reais, infelizmente se acabou. Porque hoje se colocar 2 litros de gasolina, já é 14 reais. Não tem condição. Mas como é que se vai trabalhar desse jeito, né? Aí é onde a gente está conversando com o cliente, explicando e eles estão entendendo, muitos estão entendendo realmente dessa alta absurda, né? Que nós estamos passando por essa situação. Infelizmente nós estamos hoje nessa situação, né? A choradeira total da categoria em peso, da população que está sendo mais afetada. E é isso, né? Esse aumento, por acaso, tem afetado também o preço da passagem para pegar um táxi, por exemplo? Sim, a gente teve que fazer um reajuste, né? Porque está defasado demais, né? Há 5 anos que é o mesmo valor, corrida de 15 reais, não tem mais, não teve como a gente segurar. A gasolina era 3,80. Hoje nós estamos pagando 7 reais, subiu 100%. A alta de 100%. Tem imposto que é mais de 7 reais. Então não tem condição de a gente segurar aquele preço que era antes. Teve que realmente a gente atualizar para poder ver se a gente consegue pelo menos empatar, né? A situação é essa. Nós estamos realmente empatando, né? Sobrevivendo dessa forma. A classe dos taxistas recebe algum tipo de ajuda de custo, alguma verba externa? Não. A classe de taxistas, ela não... Só mesmo, só do associado mesmo, que mantém a associação, certo? Nós não recebemos aqui hoje ajuda de nem estadual, nem municipal, nem federal, certo? Nós se mantém realmente com o dinheiro realmente do próprio taxista.